Produtos comprados pela internet, originados da China, contêm o vírus? Mentira! O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência de que produtos enviados da China para o Brasil tragam o novo coronavírus. É comprovado que o vírus não sobrevive muito tempo fora de um outro ser vivo. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br barra coronavírus.